Coronavírus, a mudança brusca na rotina do Brasiliense, chega a todos os setores do governo e da economia. E quem anda de ônibus? O GDF reforça linhas e horários de pico, a tentativa de evitar aglomerações. Positivo, o general Augusto Heleno, um dos ministros mais próximos de Bolsonaro, testa positivo e muda a rotina do Planalto. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, primeira edição. O Distrito Federal tem 33 casos de coronavírus. A primeira paciente, uma mulher de 52 anos, segue internada em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos. A rotina do Brasiliense passou por uma profunda transformação nos últimos dias. Atividades coletivas suspensas, crianças em casa e cada vez mais pessoas em teletrabalho. Agora é a vez dos servidores do GDF. Um novo decreto que funcionários públicos em grupo de risco, como idosos, grávidas e pessoas com doenças crônicas, devem trabalhar de casa. O confinamento só aumenta a cada dia, mudando também a rotina de quem ganha a vida por conta própria. No Tribunal de Justiça do DF, onde o movimento durante a semana costuma ser intenso, tudo está parado. O Francisco vende lanches no local há 24 anos e diz que nunca viu uma situação como essa. As vendas, claro, despencaram. Caiu 75%. Vendi na faixa de R$ 150,00 por dia. Agora estou vendendo R$ 60,00, R$ 50,00. O DETRAN adotou uma série de medidas para tentar evitar a proliferação do novo coronavírus. O órgão criou um balcão de recebimento de requerimentos para agilizar o serviço e evitar aglomerações. Nesta terça, o movimento na unidade de atendimento da Feira Popular, de fato, foi menor. Mesmo assim, muitos usuários foram ao local com medo. O medo é predominante, né? Sempre vamos ter, não tem jeito, mas não tem como parar também, ficar em casa, porque você tem realmente que... Por exemplo, o DETRAN é uma coisa que você é obrigado a vir. Qualquer sinal de gente gripada gera motivo de susto. Eu só vi um rapaz espirrando lá e eu terminei saindo de perto dele, né? Porque poderia ser uma gripe normal ou não, né? Prevenir, né? É, tem que ser prevenir, né? Se pudesse usar máscara, alguma coisa, né? Esse tipo, seria bom, né? O governo federal também adotou medidas com relação aos servidores. Os funcionários com 60 anos ou mais, ou com alguma doença crônica grave, vão trabalhar de casa. Grávidas, lactantes ou quem tiver filho em idade escolar também vão poder ficar em casa. A Juliana é executiva e já está acostumada a trabalhar de casa. Mas agora, com os filhos também sem poder sair, ela disse que teve que fazer uma espécie de grade horária para poder dar conta de tudo. Uma das primeiras coisas, a gente teve que criar uma grade de atividades e um schedule de trabalho entre o pai e eu, para que a gente pudesse também manter as crianças ativas e dentro de casa. Para quem segue trabalhando presencialmente, haverá turnos alternados de revezamento e flexibilização dos horários de início e término da jornada. Tudo para evitar proximidade demais entre os servidores. As viagens internacionais estão suspensas e as viagens dentro do país serão reavaliadas. Além disso, eventos estão suspensos. Por causa das medidas, a movimentação na esplanada dos ministérios também está bem menor. Está bem menor mesmo. E olha, tem uma novidade sobre o Detran. Os postos de atendimento estão funcionando em novo horário, do meio-dia às seis da tarde, de segunda a sexta-feira. E quem precisa de algum serviço, como licenciamento, segunda via de CNH, deve entregar um formulário nos balcões de atendimento. Detran promete entrar em contato, dando retorno sobre o andamento do pedido em até 72 horas. Os formulários estão no site do Detran, detrandf.gov.br. Está aparecendo aqui já para você. E se restar alguma dúvida, só ligar no 154. E todos os atendimentos do Na Hora estão suspensos, tanto para o Detran como para outros órgãos. Olha, e quem precisa trabalhar e depende do transporte público? Uma pergunta que está todo mundo fazendo. E a partir de hoje, tem mais ônibus rodando em horários de pico. Linhas que faziam o itinerário de escolas e faculdades foram remanejadas para os trajetos com maior demanda. O objetivo é reduzir a quantidade de passageiros dentro de cada ônibus, na tentativa de diminuir a possibilidade de contaminação pelo coronavírus. Um cenário diferente do habitual na rodoviária do plano piloto nesta quarta-feira. Em muitas filas, os passageiros esperavam o ônibus respeitando a distância de um metro para evitar a contaminação pelo coronavírus. Nos transportes, antes de iniciar uma viagem, uma equipe de limpeza entrava para fazer a higienização, medida que trouxe mais tranquilidade para quem iria começar a viagem. Sim, claro, a gente fica bem mais confortável, né? E é isso que a gente estava conversando com a colega aqui, que isso aí já era para ter... a gente já estava aguardando isso aí, né? Para evitar que os ônibus circulem lotados, muitas linhas tiveram reforço na frota. Como as escolas e universidades estão com as atividades suspensas, sem carros foram remanejados para atender os trajetos com maior demanda, como Santa Maria, Samambaia e Planaltina, no horário de pico. Os passageiros já começaram a sentir que os ônibus estão rodando mais vazios. Eles estão andando mais vazios do que o normal. Eles estão vindo com bem menos passageiros do que antes. Até o tempo de espera na rodoviária reduziu. Porque antes eu chegava no terminal, já saía de lá lotado, né? Já saía lotado do terminal. Hoje ele já saiu pegando passageiros, né? Eu vim no 97.3 que ele já estava mais vazio. Pois é, e foi atualizado o plano de contingência para combater o avanço do novo coronavírus no DF. Já é a quarta versão do documento, que agora traz mudanças no dia a dia do aeroporto, no horário de visitas dos hospitais e na retirada dos medicamentos nas farmácias de alto custo. No aeroporto internacional de Brasília foram acrescentados os voos domésticos ao protocolo já seguido em voos internacionais. Se o passageiro for um caso suspeito do novo coronavírus, mas estiver em bom estado de saúde geral, deverão ser coletadas amostras e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEM, e depois a pessoa será levada para casa em um transporte do corpo de bombeiros. Além disso, os já diagnosticados com o covid-19 que estão internados estão proibidos de receber visitas até que haja liberação pelo Centro Operacional de Emergências. Com relação às farmácias de alto custo, os usuários que fazem parte do grupo de risco, como idosos e imunodeprimidos, devem cadastrar até cinco representantes que poderão fazer a retirada dos medicamentos para evitar que eles saiam da quarentena. Desde que o coronavírus virou uma pandemia, a Secretaria de Saúde disponibilizou números para que a população entrasse em contato em caso de suspeita. Eram telefones fixos que acabaram dando muito problema e foram desativados. A orientação agora é ligar para os já conhecidos contatos de emergência. 190, 193 e 199. Repetindo, 190, 193 e 199 está aparecendo aqui na tela para você. E agora vamos às notícias nacionais do coronavírus. Os ministérios da Saúde e da Justiça estabeleceram punição para quem não cumprir os critérios obrigatórios de quarentena e isolamento. Além disso, a fronteira com a Venezuela vai ser fechada para o trânsito de pessoas. Ele está chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Até porque teve até um empresário que voou para Trancoso, estava de sunga, reuniu amigos, mesmo com a determinação que ele ficasse em quarentena, né, Renata? Para você ver, né, Rodrigo, quanta irresponsabilidade. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todos que estão nos acompanhando, com tranquilidade. Desejamos tranquilidade para todos aí, obedecendo aí essas regras com os cuidados, mas tranquilidade que é o importante também nesse momento. Exatamente isso que você falou. Então, por conta aí disso tudo, o governo determinou aí essa medida, que prevê até um ano de prisão, além do pagamento de multa, para as pessoas que desrespeitarem as ordens médicas, como cumprir uma quarentena, ficar em isolamento, ou até mesmo o caso de internação. Você lembrou aí desse caso, desse senhor de São Paulo? Ele estava com coronavírus, tinha a confirmação de que ele estava com coronavírus, mesmo assim, ele foi lá para a Bahia, para Trancoso, aproveitar as férias. Imagine o cúmulo da irresponsabilidade. E não é só não. A gente lembra que aqui no Distrito Federal nós também tivemos um caso parecido. O primeiro caso é de coronavírus confirmado, você citou aí que infelizmente essa senhora está em estado grave, foi o primeiro caso, portanto. Então, a obviedade era que o marido dela fosse fazer o teste, né, para verificar se ele também estava. Além de não fazer o teste, ele ficou circulando aqui nas ruas da cidade, foi a shoppings, foi até o hospital várias vezes, fez o teste, resultado positivo. Então, na falta de consciência de várias pessoas, o governo, portanto, determinou isso. O não cumprimento dessa determinação aí, das ordens médicas, pode gerar até prisão, até um ano de prisão. Agora, é claro, Rodrigo, que o governo não tem como, né, fiscalizar todos. Então, o que se espera de todos nós, a população, nesse momento? Consciência. Não há testes para todo mundo, a gente sabe disso. Então, vamos manter essas determinações. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Isso é importante para todos nós, para os mais idosos, mas é para todo mundo que a gente está falando essas determinações aí. Então, cumprir, seguir a risca, tudo isso que a gente está falando. Quem puder, portanto, ficar em casa, não sair, não ir para a balada, enfim, tudo isso que já é óbvio, mas que as pessoas precisam, de fato, ter consciência, porque a gente está vivenciando algo inédito para todos nós. E sobre isso, nós vamos ver agora o comentário do Cláudio Humberto. Olha, essa portaria que foi assinada pelos ministros da Justiça e da Saúde, que prevê o uso de força policial para obrigar as pessoas a se submeterem, ou os contaminados, né, aqueles que forem resistentes, a se submeter ao isolamento, à quarentena, é muito bem-vinda, mas não é suficiente. O que a gente tinha que ter feito, o que o Brasil esperava, é que a Câmara dos Deputados cumprisse a obrigação de aprovar uma lei nessa direção. De maneira irresponsável, o Congresso Nacional aprovou uma lei, sim, sobre isso, mas ela só foi válida para aqueles 34 brasileiros repatriados de Wuhan, aquela província que era o epicentro do coronavírus lá na China. A lei só tinha validade para aquele caso. E, com isso, os governantes, seja o governo federal, seja o governo local, os governantes estão sem instrumentos, sem meios, de obrigar as pessoas, aqueles que não querem, a se submeter ao isolamento. Aqui em Brasília é o caso de um irresponsável, que não apenas resistia ao tratamento, a exames, não se deixava sequer examinar, como também a informar por onde andou, já contaminado por coronavírus, aqui na nossa cidade, e ainda foi a justiça para interromper o processo. Se uma legislação estivesse em vigor, com toda certeza, manifestações irresponsáveis dessa natureza não teriam acontecido. E a seguir, o general Heleno testa positivo para o coronavírus, e agora são 16 pessoas próximas ao presidente contaminadas. E o Manicidade está voltando daqui a pouco. E a cada dia, três mulheres são assassinadas no Brasil pelos simples fatos de serem mulheres. A estatística começou a ser calculada há cinco anos, quando foi criada a lei do feminicídio. E a punição ficou mais dura e virou marco no combate à violência contra a mulher. Durante esses cinco anos, mais de 3 mil casos foram registrados em todo o país. Já são dois anos que a Cheiza convive com a dor da perda e a saudade. A irmã dela, Sandra Rodrigues, de 37 anos, foi brutalmente assassinada pelo próprio namorado. O corpo da mulher foi achado queimado dentro de um container no Guará 2. Minha irmã já tinha um relacionamento com essa pessoa há quase dois anos. Era um relacionamento bem conturbado e com indícios que realmente aconteciam as vias de fato. E no dia 4 de março de 2018, isso realmente veio a acontecer, diante de ameaças que já tinham sido feitas. E foi consumado no dia 4 de março. Desde 2018, a família de Sandra lutava na justiça para que o assassino fosse condenado pelo crime de feminicídio. Este mês saiu a sentença. Márcio do Nascimento Batista foi condenado a 21 anos de prisão. Muita luta, com muita paciência, muito sofrimento, porque foram quase dois anos, mas a gente conseguiu. Com a lei do feminicídio criada em março de 2015, os assassinatos de mulheres envolvendo violência doméstica e questões de gênero passaram a ser qualificados como crimes hediondos, com penas de até 30 anos. De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, nos últimos cinco anos, mais de 3 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. O levantamento, publicado no ano passado, mostra também que o Distrito Federal ocupa o quinto lugar no ranking de morte de mulheres a cada grupo de 100 mil pessoas do sexo feminino. Só em janeiro deste ano foram quatro registros de feminicídio na capital. Este advogado criminalista explica a tipificação do crime e o que mudou depois que a lei entrou em vigor. Antes nós não tínhamos diferença de gênero, né? Então, basicamente, nós só existíamos o homicídio simples de 6 a 20 anos, independente se você matou alguém por gênero ou violência doméstica, esse seria a pena. Agora, com a lei do feminicídio, nós temos uma situação bem clara. Ela é uma qualificadora do homicídio simples, ou seja, aumentou bastante a pena. Nós temos uma pena de até 30 anos, tornando o crime muito mais grave. Para evitar que outras mulheres, como a Sandra, entrem nas estatísticas de feminicídio, o advogado acredita que é preciso uma reeducação cultural. Isso não é um problema apenas jurídico. Isso não é um problema de um punitivismo estatal. Infelizmente, um marido, um namorado ou um ex-marido, um ex-namorado que comete esse tipo de crime, ele está enraizado de um machismo e de uma raiva que ele não está ligando se a lei tem 20 anos de punitivismo, 30 ou 100, infelizmente, ele comete. Porque isso é um problema também sociológico. Isso está enraizado na nossa sociedade de uma forma machista. O homem, ele sente posse pela mulher. Que as mulheres se conscientizem que o tipo de relacionamento abusivo realmente não dá e que a sua vida é mais importante, que elas se amem. Olha só esse caso. Um técnico de enfermagem acusado de estuprar uma paciente de 47 anos que está internada na UTI de um hospital particular de Ceilândia. O suspeito foi preso em flagrante por uma funcionária da limpeza e um enfermeiro. Ele foi preso e encaminhado para a 15ª delegacia em Ceilândia. A suspeita é que o técnico tenha estuprado outras pacientes. Se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão por estupro de vulnerável. Olha, uma quarta-feira de muita preocupação no Palácio do Planalto. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, está com coronavírus. A notícia caiu como uma bomba na equipe do presidente. E reuniões foram canceladas. E Bolsonaro deve falar com a imprensa pessoalmente nesta tarde. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Impressionante, Renata. Quantas pessoas que estavam nessa comitiva e já deram positivo para o coronavírus? 15, né, Rodrigo? Muitas pessoas, e sem falar das mais de 40 ali do Palácio do Planalto, que seguem em quarentena. Então, é uma situação realmente bastante preocupante. Como você bem disse aí, o ministro Augusto Heleno, ele é muito ligado ao presidente Bolsonaro. Está em contato direto ali, constante com o presidente e também com vários outros ministros. O ministro foi nessa viagem para os Estados Unidos. A gente lembra que quando essa comitiva voltou, a comitiva aí com o presidente Bolsonaro, uma pessoa testou positivo, que foi o secretário de comunicação, por isso todos fizeram o teste. Na ocasião, o general Augusto Heleno fez o teste, o presidente Bolsonaro também. O teste dos dois deu negativo. Só que por recomendação médica, eles refizeram esse teste. O presidente Bolsonaro também refez o teste. Esse segundo teste deu negativo para o presidente Bolsonaro. No entanto, deu positivo para o general Augusto Heleno, que já tem 72 anos. O governo está assintomático, não apresenta sintomas, mas como a gente disse aí, segue nessa quarentena. Haveria hoje uma reunião ministerial, aquela reunião onde o presidente Bolsonaro reúne todos os ministros, obviamente foi cancelada. Também haveria uma coletiva da equipe econômica, que também foi cancelada. Então, o presidente Bolsonaro, ele vai falar com a imprensa logo mais às duas e meia da tarde, lá no Palácio do Planalto, vai responder poucas perguntas, isso já ficou claro, mas ele vai estar pessoalmente junto com outros ministros aí para responder essas perguntas. Enquanto isso, tem uma reunião de líderes no Congresso Nacional. A gente lembra que o governo disse que vai enviar ao Congresso para que o Congresso reconheça esse estado de calamidade pública. Isso quer dizer que o governo vai poder ter mais liberdade nos gastos dos recursos. Com responsabilidade, sim, mas com liberdade. Por quê? Porque o governo não vai arrecadar o que previa arrecadar esse ano e vai gastar mais do que também previa. Sobretudo na saúde e em pacotes econômicos. E a gente lembra que a previsão deste ano já é um déficit de R$ 124 bilhões. E sobre essa questão aí do general Augusto Heleno, nós vamos ouvir novamente o comentário do Cláudio Humberto. Olha, a notícia caiu como uma bomba logo de manhã cedo, no café da manhã, do general Augusto Heleno e também dos seus familiares, confirmando que deu positivo o teste que ele fez para coronavírus. O general Heleno é uma das pessoas mais importantes do país, figura central no governo de Jair Bolsonaro. É uma daquelas poucas pessoas que o presidente ouve, que aconselha o presidente. Enfim, alguém que sem ele o presidente terá muitas dificuldades de tocar o seu governo. O general Augusto Heleno, apesar de diagnosticado com coronavírus, ele não tem sintomas da doença, ele tem um quadro geral de saúde muito bom e também não tem doença pré-existente. Tudo isso favorece ao tratamento, mesmo apesar da idade dele, de 72 anos. Ele decidiu estar em casa, sob o regime de isolamento domiciliar, mas quem conhece o general Heleno sabe que ele não vai parar de trabalhar um único segundo. Mas, neste momento, ele preferiu não receber mais ligações telefônicas, até para receber muita gente preocupada com ele, isso é até natural. E o presidente da República, com toda certeza, manterá sempre o contato permanente diário, várias vezes ao dia, com aquele que é um dos seus principais ministros. A partir de hoje, os shoppings e comércios do DF vão funcionar em novos horários. As lojas de rua abriram às nove e fecham às seis da tarde. E os shoppings funcionam do meio-dia às oito da noite. Os lojistas estão autorizados ainda a antecipar as férias dos empregados, mesmo para aqueles que não têm um ano de contrato ainda. E agora, Renata Dourado volta com mais um recado importante para você. Você está pensando em morar, investir e produzir em lotes e terrenos com toda a segurança? Então, eu tenho uma boa notícia. A Terra Cap é para você e também é para todo o DF. Sabe por quê? Porque parte dos recursos arrecadados com a venda de cada terreno volta para você em forma de investimento em infraestrutura. Em 2019, a Terra Cap garantiu, junto ao GDF, um investimento de 426 milhões de reais em obras. Somente em Vicente Pires, foram 15 milhões de reais. 72 mil pessoas foram beneficiadas. Foram várias obras de urbanização, com a instalação de redes de água e esgoto, iluminação pública e pavimentação de ruas e calçadas. E essas melhorias não foram só em Vicente Pires, não. Recanto das Emas, Parque das Bênçãos, Samambaia, Guará, Noroeste e Lago Norte também receberam investimentos. A Terra Cap ainda conseguiu avanços como a reformulação do ProDF e a concessão da Arena Plex para iniciativa privada por 35 anos. E não parou por aí. A Terra Cap fez muito mais e vai continuar fazendo para você e para todo o DF. E a seguir, estoque de sangue está quase zerado no Hemocentro. O Banco de Cidade está voltando daqui a pouco. O dinheiro do Bolsa Alimentação vai estar disponível nesta tarde para as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. O programa de emergência foi criado pelo governador Ibanez Rocha para ajudar pessoas de baixa renda que estão com os filhos em casa neste período de suspensão das aulas. São 6 milhões e 500 mil reais no total. E as famílias das crianças que fazem uma refeição na escola terão direito a 59 reais e 70 centavos. As que fazem as duas refeições na escola receberão o valor em dobro. E acaba de chegar mais uma novidade. Todas as creches conveniadas do governo do Distrito Federal vão ter as aulas suspensas a partir de amanhã. A decisão veio por meio de uma liminar da 7ª VAR da Justiça do Trabalho. A intenção é proteger profissionais da educação e crianças de 0 a 5 anos. A multa é no valor de 50 mil reais para a creche que não cumprir a determinação. Perguntamos se a Secretaria de Educação pretende recorrer, mas sem retorno até o momento. E o coronavírus afetou também o Hemocentro. O estoque está abaixo do esperado e a tendência é diminuir ainda mais. O pedido é para que as pessoas que se encontrem em bom estado de saúde doem sangue e ajudem a salvar vidas. Mesmo com os riscos por sair de casa, este analista de projetos decidiu fazer uma boa ação e doar sangue. O estoque do banco de sangue do Hemocentro vai cair bastante as doações a partir de agora. E a utilização deste estoque também vai aumentar bastante. Acho que era bom cada um contribuir com o que pode e eu contribuindo com a doação de sangue. Maria Eduarda também decidiu ajudar. É sempre necessário doar sangue. Eu acho que o máximo que a pessoa pode, três vezes por ano ou quatro vezes por ano. E ainda mais nessa época que as pessoas já ficam mais receiosas. Mas a gente tem que confiar que o Hemocentro pratica todos os protocolos e continuar normalmente. O estoque de sangue no Hemocentro está 30% abaixo do normal nessa época do ano. O estoque vem baixando. Nós estávamos até duas semanas atrás com os estoques bastante bons. Mas a gente tem notado uma queda progressiva, fruto da redução da vinda dos doadores ao Hemocentro, desde que a epidemia do coronavírus chegou ao Brasil. A pandemia também alterou a rotina dos servidores do Hemocentro. A gente segue as novas do Ministério da Saúde, que incluem os cuidados específicos no distanciamento dos doadores. Essas são medidas que nós já tomamos nas nossas salas de espera. Quero reforçar que o Hemocentro é um local de pessoas saudáveis. Então, embora a gente seja um serviço de saúde, nós não tratamos ou não cuidamos, não atendemos pacientes com patologias aqui. Pelo contrário, aqui nós temos uma triagem que faz com que só as pessoas saudáveis, aptas à doação, adentrem ao processo todo, passem pelo processo todo até a doação. O Hemocentro fica aberto de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. A recomendação é que o doador agende o atendimento pelo telefone 160, opção 2. E os agentes da Vigilância Sanitária realizaram uma fiscalização nos comércios da rodoviária e do plano piloto. Nesta manhã, os empresários receberam dicas e recomendações no combate à crise. Vale lembrar que todos os dias, mais de 700 mil pessoas passam no maior terminal rodoviário do DF. Já são 40 anos que o seu Délio tem esse restaurante aqui na rodoviária. Ele revela que está impressionado com as mudanças provocadas pelo novo coronavírus. Nunca aconteceu de passar por isso, nem tinha visto, na verdade. Essa é a primeira vez que tem acontecido. É preocupante porque envolve todo mundo, todo ser humano, tanto faz o cliente como o comerciante. Ele já tomou algumas medidas para evitar a contaminação dentro do restaurante. Nós botamos aqui o gel, botamos já o álcool, estamos utilizando nas mesas também, tanto dentro como fora, estamos botando sabão ali, o gel também para o cliente, lavar as mãos, usar o sabão e também usar o gel para ajudar a proteger. E nesta quarta-feira, ele e os outros comerciantes da rodoviária do plano piloto receberam mais orientações, desta vez da Vigilância Sanitária, que estará durante 20 dias no terminal fiscalizando o funcionamento dos comércios locais. A gente está verificando, a gente está deixando orientações educativas, mas também ações fiscais, intimando para que eles adequem. Estar adequem, num prazo de 24 horas, a questão do afastamento das mesas, de ter sabonete líquido, papel toalha e verificando as boas práticas de manipulação de alimento. Os servidores deixaram ainda o alerta para os locais sem possibilidade de adequação ou atendimento. Eles serão interditados durante a fiscalização. E aqui na Bande, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora, é o nosso WhatsApp do Banho da Cidade. Anote aí nosso número, que é o 99976-9204. E o Banho da Cidade vai ficando por aqui. E o Banho da Cidade vai ficando por aqui.